Bom dia, Rádio Revolução, programa Estúdio Revolução, o site Revolução do Samba, juntamente com o jornal Ritmo Carioca, eu estou aqui do lado do Paulo, a gente hoje vai cobrir aqui, muito difícil o nome, o enredo do Carnaval 2019 e também a coroação da Rainha de Bateria. Qual a sua expectativa, Paulo, para essa festa de funcionário? A melhor possível. A gente sabe que é difícil, né, cobrir essas pequenas escolas, a gente vem com esse trabalho, né, a gente já conversado aquele dia fora, né, em OPE, a respeito desse trabalho árduo que essas pequenas escolas têm. As outras organizações já têm marketing próprio, né, então esse trabalho é muito importante junto com as pequenas escolas de samba. Você tem mais alguma novidade a respeito de alguma outra coisa que a gente possa fazer daqui por diante, além do difícil nome? Ah, novidade sempre tem, né, amigo? Novidade sempre tem. Aí aquela nossa trocada de figurinha sempre flui, né? Então, gente, olha, a gente está começando aqui, nesse trabalho, a gente vai procurar algumas pessoas aqui para a gente fazer a entrevista. A gente conheceu um pouquinho da escola do difícil nome, né, que é a escola que já tem bastante tempo, ela destila entre as pequenas escolas, a internet magarense, e a gente está aqui para dar essa força para o difícil nome. Legal, daqui a pouco a gente volta, com mais comentários e com mais personalidade aqui do difícil nome que a gente está vestindo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Valeu. Valeu.